Eu vou passar para a frente e esticar o outro. Quando você vai para o outro lado, eu vou pegar o outro lado. Eu vou fazer aqui, ali eu não tenho esticado, eu vou pegar o meu lado, essa aqui eu vou colocar o meu outro lado em cima da minha perna. Você coloca o elbow no lado da frente, porque eu não passo o lado do lado da frente para ele. E o outro lado, eu vou pegar o outro lado. A minha regada já tem uma forma da contribuição dele. These grips are kinder, are they just going on my side. I そして hard mano. I extend my grip. One grip goes from, And chest. o bairro do meu corpo eu posso voltar lá solta a mão da espigada ele deixa a despegue joga no posto bota no meu neve e passa aqui eu bota a pressa no pescoço ele coloca pressa no meu neve ou joga na barriga pra ganhar dos pontos ou vai no meu belly para conseguir dois pontos o bota na base no pau come back abraço come with this arm to my ear 12 quadril, come back the hip to the side and mount e abraço na conto a pressa and my arm is still on my back many steps to the side high stretch the leg so we're moving vou jogar em cima do meu joelho he's elbow goes on his leg he steps back and closes both elbows Vamos lá, vamos lá. Come here with the arm and mouse. Go to the shoulder, block the shoulder, break the hip here and mouse. Jasno czyższa raz? Tak.